Bom dia família, bom dia igreja, que privilégio estarmos juntos, privilégio podermos louvar a Deus, cultuar a Deus juntos e antes mesmo de começar, queria apenas ler um pequeno escerdo do devocional que preparámos aqui na casa para estes 40 dias que antecedem a Páscoa. O Corpo Nosso é o nome do devocional que preparámos e que encorajamos todos a poderem seguir. O devocional de hoje é escrito pelo pastor Tiago Alves e lendo apenas um pequeno escerdo que ele escreveu, diz assim de formas muito práticas quero discernir cada vez mais este corpo, ver nele uma parte do próprio Jesus, ver nele os alvos do seu eterno amor, aqueles que carecem de alguma coisa, estando disposto a fazer por ele, o corpo, aquilo que for necessário e que estes momentos, que estas oportunidades que temos de louvar juntos, de cultuar juntos, de sermos encorajados e edificados possam realmente fazer crescer em nós este desejo de edificar o corpo e fazer crescer o corpo. Então desejamos a todos uma boa celebração, envolvam-se, louvem a Deus juntos e que bom podermos terem esta oportunidade. Fiquem connosco. O teu amor é devoto, como o anel em santa união, como o voto provado, como os antigos pactos são. E o teu amor permanece, mesmo em tempestade, está acima de tudo. Tão cheio de piedade e tens sido fiel e sempre o serás, te deste em meu lugar e é por isso que meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão, meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão, meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. Adoptas o afão, completas nosso ser, levantas o fraco, nos enchas de poder, A tua imagem me moldas Vestas-me de branco Vês beleza nas cinzas E a tua noiva terás Livra de vergonha De culpa e de dor Conhecida por seu nome E é por isso que Meus lábios Sempre te louverão Sempre te louverão 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 Serás exaltado Serás exaltado Com a criação eu canto, digo É Senhor Serás exaltado Serás exaltado Com a criação eu canto, digo É Senhor Serás exaltado Serás exaltado Com a criação eu canto, digo É Senhor Serás exaltado Serás exaltado Com a criação eu canto, digo É Senhor E é por isso que Meus lábios Sempre te louverão Sempre te louverão Meus lábios Sempre te louverão Sempre te louverão Sempre te louverão O Senhor Meus lábios Sempre te louverão Sempre te louverão Meus lábios Sempre te louverão Sempre te louverão Meus lábios Sempre te louverão Sempre te louverão Amém Jesus Oh como estou grato Pelo teu amor Neste mundo Nada é como tu E tudo o que desejo Está em ti Dou-te a vida Porque entendi És tudo para mim Tudo o que preciso E tudo o que desejo Estar em tua presença Ouvir-te a vida Ouvir tua voz Dentro de mim Fazer o teu querer E mais-te a conhecer Assim quero viver Assim quero viver Oh como estou grato Pelo teu amor Neste mundo Nada é como tu E tudo o que desejo Está em ti Está em ti Dou-te a vida Porque entendi És tudo para mim Tudo para mim Senhor Tu és Não posso esquecer O teu perdão Senhor A tua graça me salvou O teu poder me libertou Fazer o teu querer Fazer o teu querer E mais-te a conhecer Assim quero viver Oh como estou grato Pelo teu amor Neste mundo Nada é como tu E tudo o que desejo Está em ti Está em ti Dou-te a vida Porque entendi És tudo para mim És tudo para mim És tudo para mim És tudo para mim Cantamos mais uma vez igreja Oh como estou grato Oh como estou grato Oh como estou grato Pelo teu amor Neste mundo Neste mundo Neste mundo Nada é como tu Neste mundo E tudo o que desejo Está em ti E dou-te a vida Porque entendi És tudo para mim Amém 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 Pois nenhum tesouro que possa alcançar me satisfará Mas chegaste Deus, mudaste a minha vida E todo o meu ser novo se fez Ai teu amor Cantamos juntos igreja Não há nada, nada melhor Oh nada, nada melhor Não há nada, nada melhor do que Deus Eu venho a ti Sem medo ou reserva Mesmo conhecendo todo o meu falhar Tu me chamas de a mim Como é possível Deus Porque o Deus das montanhas É também Deus dos vales Seja onde for Eu venho contra o Senhor Com graça e amor Não há nada, nada melhor do que Deus Não há nada, nada melhor Oh nada, nada melhor Não há nada, nada melhor do que Deus Ele torna o nosso choro em dança Amém Tornas choro em dança Dás beleza às cinzas Tornas vergonha em glória Sei que sou a tu poderes Deus Morte tornas em vida Eu sou a tu poderes Deus Não há nada, nada melhor do que Deus Sei que sou a tu poderes Deus Sei que sou a tu poderes Deus Não há nada, nada melhor, ou nada, nada melhor, não há nada, nada melhor do que eu. Cantamos juntos, igreja. Não há nada, nada melhor, ou nada, nada melhor, não há nada, nada melhor do que eu estou. Ele torna a morte em vida. A morte torna-se em vida. E os chapulcros em jardins. No mar abros caminho. Sei que só tu podes, Deus. A morte torna-se em vida. E os chapulcros em jardins. No mar abros caminho. Sei que só tu podes, Deus. Sei que só tu podes, Deus. Sei que só tu podes, Deus. Não há nada, nada melhor, ou nada. Não há nada, nada melhor do que eu. Não há, não há, não há, não há nada. Não há nada melhor, ou nada. Não há nada melhor, ou nada melhor do que eu estou. Não há nada melhor. Não há nada melhor, ou nada melhor do que eu estou. Eu não há nada melhor, Senhor. Ninguém se compara a Ti. Grande é a Deus do Teu favor. Ele é contigo até a fim. Caia como tu, Senhor Ninguém se compara a ti Grande adeus o teu favor Eu irai contigo até o fim Sim, irei contigo até ao fim Eu irei contigo até ao fim Porque não há ninguém como tu, Jesus Estamos gratos pelo teu amor, gratos pela tua fidelidade Gratos pela insistência da tua graça na nossa vida Também dizemos, Jesus Também dizemos, Senhor Amém Obrigado Bruno e obrigado a todo o grupo de louvor Por este momento em que nos conduzem Sou muito grato por esta oportunidade de usufruir dos vossos dons É um privilégio, muito obrigado por isso Apenas relembrar-vos aquilo que está no planeamento da casa E no dia 20 de Março iremos ter mais um workshop de pais e educadores O tema será as crianças e o uso da tecnologia Então será uma oportunidade para aprendermos um pouco mais acerca deste tema E mesmo no site da casa, neste momento vocês poderão aceder Para obter mais informações acerca deste evento E também fazer as inscrições necessárias para poderem assistir Relembro que o tema será as crianças e o uso da tecnologia E será no dia 20 de Março Então não percam a oportunidade de poder participar De poder assistir a este workshop Que com certeza será edificante e encorajador Para este momento que vivemos atualmente E que será tão relevante também Apenas relembrar-vos também que hoje iremos ter a oportunidade No final da celebração para tomarmos a ceia juntos À semelhança do que fizemos no mês passado Iremos fazê-lo em pequenos grupos Neste momento da forma possível Em formato online Mas cada grupo irá reunir para ter este momento de ceia E se eventualmente ainda não estás ligado Ainda não estás junto a um pequeno grupo Irá também passar no final da celebração As informações em rodapé Acerca do pequeno grupo que irá ser criado Para quem ainda não faz parte de um pequeno grupo Poder estar junto e poder partilhar a ceia Mas o pastor Nixa irá falar um pouco mais Acerca disso no final da celebração Então, encorajar-vos apenas para prepararem um pouco de pão Um pedaço de sumo, vinho Para podermos fazer a ceia juntos no final da celebração Já de seguida iremos ter então a oportunidade Para contribuir também Alguma coisa que fazemos habitualmente na casa Não porque rotina Mas porque entendemos Porque consideramos o valor da generosidade E generosidade é um privilégio Generosidade é uma oportunidade de nos envolvermos Com aquilo que Deus está a fazer na cidade Através de nós E então encorajamos todos a poderem fazê-lo A poderem contribuir de forma generosa De forma comprometida E neste momento também ao Rodapé Estão a passar as informações necessárias Para o poderem fazer Poderão transferir por transferência bancária Fazer o vosso donativo por MBUA Também por Paypal Não percam a oportunidade De poder ser generosos e comprometidos Com alegria Por aquilo que Deus está a fazer na cidade Então iremos ter já de seguida a oportunidade Fiquem também atentos a alguns anúncios que irão passar E logo de seguida a pastora Suzete Irá partilhar connosco a mensagem de hoje E que Deus vos abençoe Obrigado 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 Bom dia, bom dia Igreja, bom dia neste lindo dia de sol. Bom dia, bom dia, bom dia. É difícil agarrar assim com os dedinhos. Então, calhou-me o ingrediente que se calhar é usado em menos quantidade, que é invisível no meio da massa, mas que nesta manhã eu gostava de passar com vocês em alguns pensamentos que mostram a importância do sal. Vou começar pelo versículo que fala do sal, que se calhar toda a gente se lembra logo assim que eu falei em sal. Jesus disse, vocês são o sal do mundo. Eu tive assim uma reação um bocadinho adversa quando pensei que tinha que falar sobre o sal. Eu vou-vos explicar porquê. Já há alguns anos que eu evito usar os venenos brancos, o sal e o açúcar nas coisas da culinária, e pensei assim, vou ficar com o sal, o que é que eu vou dizer sobre o sal? O sal hoje é usado na culinária, ainda conseguimos vê-lo na conservação de alguns alimentos, como o bacalhau. Há religiões e crenças que usam o sal numa série de cerimónias e purificações, mas nos dias de hoje, século XXI, o sal parece que não é assim uma coisa muito bem vista. Então, eu fiz aqui uma pequena pesquisa sobre o sal, viajei um bocadinho para trás, e fiquei a perceber que o sal no Velho Testamento tinha uma importância muito, muito, era importantíssimo em algumas situações. Posso-vos pedir para abrir a Bíblia comigo? Em Marcos 9, 49 e 50. Eu tenho aqui escrito, não vou abrir a Bíblia, porque assim facilita um pouco mais a leitura. Marcos 9, versículo 49 e 50. Porque todos serão temperados pelo fogo, tal como o sal tempera os alimentos. O sal é bom, mas se ele perder as suas qualidades, como poderão salgar com ele? Procure cada um temperar bem a sua vida e vivam todos em paz uns com os outros. Eu não tinha noção disto, mas no Velho Testamento, quando o povo trazia as suas ofertas diante de Deus, eles traziam sempre uma pequenina porção que colocavam em todos os sacrifícios. O sal, aquela pequenina porção de sal em cada sacrifício, lembrava-os a eles que Deus não tinha mudado a sua aliança. Ainda hoje o sal é utilizado como uma forma de selar, uma amizade, um compromisso, um contrato no Médio Oriente. Aqui em Portugal não, não usamos um sal quando vamos assinar um contrato, não é? Mas era um símbolo de que não havia más intenções ou uma intenção de quebrar o contrato, que a pessoa estava a ser honesta, que estava a ser sincera. O sal aqui mantém a pureza do ingrediente, das coisas, a simplicidade, a honestidade de que é isto que eu tenho para trazer diante do altar de Deus. É nesse sentido que o sal é muito importante nestas ofertas, não porque Deus precise de ser lembrado da sua fidelidade, das suas promessas, mas porque nós precisamos nos lembrar que o Deus da promessa não muda e por isso é que a promessa tem valor. Às vezes ficamos muito agarrados às promessas de Deus e esquecemos que elas só são importantes porque o nosso Deus é imutável. E era esse o aspecto do sal naquela oferta que era trazida diante do altar. Relembrar a todos que Deus não tinha mudado. Eu não sei se vocês alguma vez pensaram nisto, mas quem instituiu os sacrifícios e todos os detalhes naquele sacrifício foi Deus. Ele instruiu Moisés, Moisés explicou ao povo como devia fazer e fico, de certa maneira, impressionada porque Deus coloca tanto detalhe na oferta, na maneira como eles deviam fazer, porque devia ser uma coisa importante, devia ser uma coisa sincera, honesta, mas devia ser alguma coisa feita com rigor. Se nós pensarmos bem, Deus não precisava de nenhum daqueles alimentos, cereais ou animais, produtos da terra que o povo trazia para se alimentar. Deus não precisa das nossas ofertas para se alimentar, Ele não come a comida humana. Aliás, quando Deus instituiu estes sacrifícios e os seus procedimentos e especificou cada detalhe, o povo ainda estava a ser alimentado pelo maná que descia do céu todos os dias. Então, o sacrifício que trazemos diante de Deus, a oferta que trazemos diante de Deus, não é uma coisa que vai impressionar Deus de alguma maneira. Deus não está a depender dessa adoração, desse sacrifício, para nos aceitar. O sacrifício leva-nos a nós mesmos a pensar que nós devemos alguma coisa àquele que supe tudo na nossa vida. Então, imagina que as famílias, depois de passarem no deserto, entraram na terra prometida, começaram a cultivar os seus alimentos e no primeiro dia em que colheram as suas espigas, os seus frutos, eles vão trazer aquelas ofertas diante de Deus, diante do altar. E eles estão a preparar as ofertas, preparam aquela pequena quantidade de sal e lembram-se, Deus cuidou de nós no deserto e Deus cuida de nós agora nesta terra. Lembrar a fidelidade de Deus é mais necessária para nós do que propriamente para Deus. Eu vou explicar porque é que estou a dizer isto. Porque muitas vezes, quando estamos a falar com Deus em oração, ou estamos a ler um versículo bíblico, parece que estamos a tentar convencer Deus de quem é que Ele é. E ao chegarmos diante de Deus com o nosso sacrifício, com a nossa oferta, não há nada que nós possamos trazer diante de Deus que o vá impressionar. A oferta que nós trazemos diante de Deus, ela tem a que ser sincera, tem a que ser honesta, tem a que ser genuína, tem a que ser autêntica. E ao colocar aquele sal naquela oferta, os israelitas estavam a lembrar-se a si mesmos que Deus nunca tinha mudado ao longo dos anos. Eles tinham mudado, eles tiveram que recomeçar uma série de coisas, mas Deus, Ele permanecia fiel à sua aliança. Pensem comigo uma coisa. Imaginem o que é nós chegarmos diante de Deus com a nossa oferta, que nós não queremos oferecer sinceramente, e estarmos ali a oferecer alguma coisa a Deus, de uma maneira que não é genuína. Acho que até é uma situação um bocadinho bizarra. Eu trazer diante de Deus uma oferta, ou da dor da vida, àquele que entregou o seu próprio Filho por mim, àquele que deixou o seu Espírito Santo habitar dentro do meu coração, e eu trazer uma oferta diante de Deus de uma maneira que não é sincera e de que não é honesta. Acho que era neste sentido que Paulo cita Jesus quando diz que é melhor nós darmos do que receber, porque quando nós estamos a dar alguma coisa diante de Deus de uma maneira sincera, grata, consciente de que Ele é fiel às suas promessas, de que Ele não muda, de que Ele cuida de nós, quer a gente esteja no deserto ou na terra prometida, isto vai trazer em nós uma sinceridade diante de Deus e diante das ofertas que nós estamos a colocar nas Suas mãos. É neste sentido que precisamos que o sal tempere a nossa vida. O sal aqui vai nos fazer relembrar da nossa... Como é que eu ia dizer? da nossa fragilidade, da nossa dificuldade em muitas vezes em entregar as coisas nas mãos de Deus. É nesse sentido que o sal vai nos purificar, porque nos vai, mais uma vez, confrontar a nossa natureza, a nossa carne, o nosso egoísmo, diante daquele que é o dador de todas as coisas. E ao trazermos as nossas ofertas temperadas diante de Deus, nós próprios vamos sofrer a transformação de nos lembrarmos que dependemos sempre dEle e em todas as coisas. Amanhã, o devocional que vocês vão ler é o da Ana Catarina Fidalgo Rodrigues e ela diz aqui uma coisa muito interessante. Ela diz que a generosidade extravagante não espera retorno. A verdadeira religião é muito mais do que palavras. E eu acho que é neste sentido que esta essência de Deus nos vai mudando de maneira em que nós colocamos o nosso coração e as nossas expectativas no lugar certo. Nós não podemos colocar a expectativa na oferta que estamos a trazer. A nossa expectativa, o nosso coração tem que estar em Deus. Aquilo que me deu tudo e que eu agora posso retribuir alguma coisa de volta. Aquilo que pôs o suficiente na minha mão para que eu compartilhe com aqueles que nem podem retribuir a minha bondade. Se a transformação de Deus, a religião de Deus está verdadeiramente a operar no meu coração, isso vai me fazer ser uma pessoa diferente para aqueles que estão à nossa volta. Obrigada, Catarina. Realmente, os órfãos e as viúvas, eles não teriam oportunidade de retribuir nada. Quando oferecemos alguma coisa à espera de retribuição, se calhar precisamos de um bocadinho mais de tempero de Deus na nossa vida. Alguma coisa que limpe um pouquinho mais esta nossa natureza humana e que nos aproxime mais da natureza de Deus. O sal purifica a oferta, mas purifica principalmente a pessoa que está a ofertar aquela oferta. O sal é bom. É verdade, vocês vão logo dizer, ah, o sal é bom? Não, o sal faz hipertensão e faz... Calma, o sal, na quantidade certa, é bom. O sal no nosso organismo é responsável por manter aqui um equilíbrio entre as coisas que entram e saem das nossas células, chamada osmose. Faz aqui um equilíbrio. O sal, na proporção correta, potencia uma série de reações no nosso organismo que fazem o corpo funcionar. Eu li uma expressão que achei interessante, que é, se nós tivéssemos uma dieta completamente ausente de sal, o nosso corpo ia secar, ia perder a capacidade de reter a água, íamos ficar como uma uma passa de uva, sequinhos, sem, sem, sem vitalidade. O sal, na quantidade certa, é muito importante. Eu estava a falar com o André Acunha, no caso, e perguntei-lhe, o que é que tu achas sobre o sal? Ele não sabia que eu ia falar nesta manhã e ele disse assim, o sal é muito importante porque o sal, quando se mistura com o alimento, é que provoca, potencia o sabor que já está no alimento. O alimento tem o sabor, tem uma essência, tem uma qualidade, mas o sal vai potenciar esse sabor. Claro que se levar sal a mais, sabe mais a sal do que sabe ao alimento. Então, o sal é importantíssimo estar presente na nossa vida. Achei aqui uma coisa muito interessante, quem é que se lembra da história de Jó? Jó foi atribulado por aflições terríveis, ele dizia, Deus me fez passar por uma aflição de dias terríveis e ele usou uma expressão muito interessante para explicar como estava a ser terrível a sua aflição. Ele disse, é como comer comida sem sal. Comer comida sem sal é mesmo uma coisa sem graça, sem sabores, sem aquela essência do sabor da comida. Então, viver uma vida sem este tempero, sem este tempero da graça de Deus torna a nossa vida insípida. E eu lembro-vos outra vez aquilo que Jesus disse, o sal é bom, mas se ele perder a sua capacidade de salgar, para que é que ele serve? Para que é que ele é útil? Para que é que vamos estar a guardar o sal? Por outro lado, penso que também usarmos sal a mais vai estragar, de certeza, absoluta, não é? Queria que registassem estes versos na Bíblia e depois podem até ler com mais atenção em Colossenses, no capítulo 4, no versículo 5 e no versículo 6. Tem aqui uma coisa mesmo muito importante sobre o sal, que eu acho que é importante. Diz assim, a vossa conversação seja sempre agradável, com interesse, sabendo dar a resposta exata a cada um. Noutras versões mais antigas, diz, a vossa conversação seja temperada com sal. Amigos, irmãos, quando falamos com alguém a nossa conversa deve ser agradável, deve ser temperada, deve ser com interesse. Eu não sei se vocês já conversaram com pessoas que debitam uma série de informação que leram, que aprenderam e falam, 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 falam. Estão só a repetir coisas que ouviram, mas aquilo não tem nenhum interesse ou nenhum impacto na minha vida. Aquilo faz sentido se calhar na vida dela, mas na minha não provoca nada. E nós às vezes temos muito este jeito de ouvirmos uma coisa que nos impressiona e queremos fazer copy-paste. Tem que funcionar com os outros. E debitamos, debitamos, falamos, falamos, falamos. E às vezes a nossa conversa em vez de ser temperada, ser agradável, é salgada. Não é? Ou seja, quando nós estamos a comer uma comida que tem sal a mais até arrepia. e o apóstolo Paulo aqui diz que nós precisamos de ter uma conversa temperada, uma conversa agradável, sabendo de dar a resposta exata a cada um. Todos nós somos diferentes, há muitas coisas que são comuns na nossa vida, mas as situações não são exatamente iguais, nós não estamos a passar exatamente pelas mesmas condições, as circunstâncias, a nossa história não é igual. Nós precisamos de saber ouvir e falar com cada um individualmente. As nossas palavras precisam de ser temperadas também, precisam de ser agradáveis, ajustadas ao tempero certo. Quando compartilhava isto na quinta-feira com o resto da equipa pastoral, alguém me lembrou de uma coisa realmente muito importante. A nossa voz, as nossas palavras, nos dias que correm hoje, devem ser realmente temperadas. Quantos de nós, quando corremos o fim das redes sociais e encontramos pessoas que se encontram em lados opostos da barreira? Eu estou contra, tu estás a favor, somos inimigos e aquela conversa ao longo do dia, naquelas mensagens nos postos são só ataques e defesas uns contra os outros. Quando nós não fomos chamados para defender o ponto de ninguém, nós fomos chamados realmente para temperar e para produzir paz na vida das pessoas. A nossa voz não se deve juntar às vozes que na sociedade promovem a guerra, a separação, o nós e os eles, o estar contra, o estar a favor. Cuidado com as mensagens que nós deixamos nas redes sociais ou à porta do prédio ou quando estamos a sair do supermercado. Às vezes, a nossa tendência humana é tomar uma posição, ficar a favor ou contra, quando nós precisamos de perceber que há sempre dois lados da razão, há sempre dois lados da história e a medir pela nossa vida todos nós temos coisas que fazemos certas e erradas e não podemos ser apenas catalogados de uma certa forma. Por favor, usem as vossas palavras de uma maneira que haja paz, haja tempero na vida de cada um com quem falam. Cada um é responsável por temperar a sua parte. Este ano nós temos um tema que nos chega ao longo do ano, que é cada um e até que todos e este é um aspecto que é mesmo cada um, depende de cada um de nós. Cada um de nós no lugar onde está na nossa casa, no nosso teletrabalho, no nosso prédio, no percurso que fazemos todos os dias, cada um tem a responsabilidade de temperar. Eu não sei se vocês repararam que eu não disse a palavra salgar. Tenho usado a palavra temperar muitas vezes. É preciso aqui um equilíbrio, não é? Todos nós temos a responsabilidade de temperar. Estava a pensar que há semelhança, não na mesma condição, mas há semelhança de países onde a Igreja não se pode reunir num edifício. Nós agora também não nos podemos reunir aqui no edifício. Ele existe, ele está cá. Mas nós não podemos nos reunir. E fico a pensar, pronto, a Igreja não se pode reunir, a Igreja não pode estar junta, mas a Igreja não é aquilo que nós somos dentro do edifício da Casa da Cidade. A Igreja nem tão pouco é a transmissão que fazemos online aqui ao domingo. A Igreja é cada um de nós a ser sal e tempero no lugar onde está. a Igreja é a mudança que vamos provocando à medida que o sal nos purifica a nós, nos tempera a nós e nós vamos temperando a vida dos outros. A Igreja é a gente de mudança quando a minha influência gera paz na vida do outro, gera esperança, gera olhar para Deus, gera que a oferta, o cuidado do órfão, do pobre, da viúva, seja uma coisa sincera. Isso é que é ser Igreja. Se pensarmos o sal que está dentro do saleiro, não faz nada. Eu tenho um saleirozinho ao lado do fogão, aquele sal que está dentro daquele pote não faz nada a não ser que eu misture no meio da comida. E eu acho que nós hoje, como Igreja, temos que pensar na nossa intervenção assim onde nós estamos, nós precisamos de estar misturados com a cidade, com as pessoas, com as dificuldades atentos, disponíveis para que a nossa vida tempere a vida do outro. O sal dentro do saleiro não faz nada. O sal é necessário quando está espalhado pela cidade. Há muitos países que têm esta dificuldade de não se poderem reunir abertamente e isso nunca foi impedimento para que a Igreja crescesse, para que Jesus fosse conhecido e para que a cultura do país fosse mudando pouco a pouco. Eu pergunto se cada um de nós está a assumir a responsabilidade de transformar, de temperar, de modificar a cidade, o lugar onde eu estou, na minha família, na minha casa, no meu trabalho, em tudo. eu preciso de ser verdadeiramente salvo. Foi este o desafio que Deus nos fez. Em Lucas, no capítulo 14, no verso 34 e 35, Jesus acrescentou, acrescentou, bem, deixa-me então explicar o que é que ele acrescentou. Jesus dá-nos uma série de condições e de parábolas que mostram qual é o custo ou qual é o valor de decidir ser um discípulo. Portanto, se nós lermos do versículo 25 até o 35, Jesus está a dar o exemplo de pessoas que vão construir uma torre, mas não calcularam o meio preço da torre e chegaram ao meio da torre e a torre não foi construída ou de alguém que pensou em entrar numa batalha e depois, afinal, já não tinha soldados suficientes e teve que fazer um acordo de paz. Jesus está a dizer-nos, olha, antes de fazeres essas decisões, antes de pensares caminhar nesta caminhada de ser um discípulo, tu tens que te perguntar a ti mesmo quanto é que estás disposto a investir para seres um discípulo. E cuidado, porque alguns de nós ouvem estas palavras e dizemos logo, não, eu vou dar tudo a Jesus. Jesus disse, se tu não és capaz realmente de achar tudo o que tens, nem que seja pai, mãe, sonhos, riquezas, o que for, e de me seguires, tu não és capaz de ser meu discípulo. E no final, ele acrescenta, realmente, o sal é bom, mas se ele perder a sua qualidade, o que é que se pode fazer para que ele volte a salgar? Nem presta para ser lançado para a terra, para o estrum, deita-se fora. Quem tem ouvidos, preste com atenção. se escolhe ser um discípulo, se escolhe ser sal, escolhe com a consciência de que não podes perder as tuas qualidades, que não podes perder a tua capacidade de provocar a mudança. Eu pergunto a mim mesma, quanto é que me vai custar seguir Jesus? Vai custar, se calhar, ficar em silêncio algumas vezes, outras vai-me custar agir contra a minha vontade, porque a minha vontade é egoísta, ou é de autopreservação, e Deus desafia-me a interferir na vida do outro. O que é que eu estou disposta a investir para ser sal? Uma coisa eu não posso esquecer, no meio da caminhada, eu não posso ficar um sal insípido, não vai valer de nada, vai ser lançado de fora. Acho que este sal, nem se calhar para a neve dava, o Tiago, porque já não tem a capacidade de se misturar com a água, perdeu as suas capacidades. O sal, nem sequer para lançar fora, nem para a compostagem, olha, sou muito fã da reciclagem, mas este sal que não tem sabor, nem dá para reutilizar de maneira nenhuma. quero terminar da mesma maneira como comecei. Vocês são o sal do mundo, mas se o sal perder as suas qualidades, poderá novamente salgar, já não presta para nada, senão para se deitar fora e ser pisado por quem passa. Vocês querem ser o sal do mundo? Querem ser a partícula, a pitada que vai gerar paz, que vai gerar a confiança, a lembrança de quem Deus é e das suas promessas? Querem ser a pequenina coisa invisível que é capaz de conservar a essência do alimento? Queres ser o agente de mudança quando estás misturado no meio das pessoas? Queres ser sal? Bem, vocês se calhar gostam mais da outra frase, que é ser a luz do mundo, todos querem brilhar, mas o sal não vai aparecer. Tu sabes que ele está ou não está na comida, mas ele não vai aparecer. Tu queres ser esse agente de mudança mesmo que não apareças? Que a tua vida provoque a mudança, o tempero, a paz, a reconciliação, a generosidade, a oferta sincera, a conservação da natureza de Deus em vez da podridão da nossa natureza humana? Queres ser agente de mudança? Queres ser o sal? Isto está mais nas tuas mãos, nas mãos de cada um de nós. E lembrem-se que quando cada um de nós estiver a fazer o seu papel, nós vamos realmente começar a ver mudança à nossa volta. Não posso terminar sem dizer uma coisa muito importante. Amanhã é o dia da mulher, então essa é a razão porque eu estou a pregar hoje, porque pronto, como amanhã é o dia da mulher, tem que ser uma mulher a pregar, isto não foi muito justo. A semana passada pregou o melhor pregador do mundo, o Sr. Bruno Mira, que é o que eu gosto mais de ouvir a pregar, e hoje calhou-me a mim e amanhã é o dia da mulher. E eu queria dizer aqui uma coisa muito importante para todas as mulheres. Seja um tempero, é tempero na vida dos filhos, tempero na vida da família, tempero na vida das pessoas que são amigas, que são colegas, que são irmãos, às vezes não de sangue, mas de verdade, Deus tem colocado uma série de pessoas à nossa volta, que precisam da nossa influência, da nossa capacidade de temperar, de trazer paz. Nestes tempos de confinamento é muito difícil de mantermos aqui um equilíbrio, porque às vezes parece que vamos aos extremos. Ora, postamos capoqueques no Instagram ou estamos com os cabelos em pé, já não temos paciência para ser mãe dos nossos filhos. Mulheres, equilíbrio, calma, tranquilidade. e não quero pôr um peso demasiado nas vossas mãos, mas nós somos responsáveis no geral pela educação de quase todo o mundo, começando pelos nossos filhos, começando por que a maior parte das pessoas que ensinam em escolas são mulheres. Mulheres que estão nos atendimentos públicos, por favor, oiçam os utentes, respondam com calma. vamos ser sal, vamos ser mudança, vamos ser capazes de modificar este mundo para um mundo melhor. Comida sem sal realmente não tem graça nenhuma. Ser um cristão sem a graça de Deus é a mesma coisa que ser comida em sonsas. Não tem graça nenhuma. Então vamos ser o elemento que traz aqui o sabor, o paladar, a graça, a riqueza à sociedade, à nossa vida. Alguns dos homens agora fizeram assim e disseram não tenho nada a ver com isto. Não, o desafio de Jesus foi para todos, está bem? Era só um desafio aqui particular para as mulheres, mas homens, sejam também tempero e sal responsáveis. Precisámos de criar o dia da mulher a nível mundial por causa das desigualdades, então também cabe aqui ao homem o papel de restaurar um pouquinho a imagem da mulher à semelhança daquilo que Deus fez no jardim do Éden, não é? Nós somos a imagem de Deus, homem e mulher somos a imagem de Deus. Então, não vou demorar mais tempo, fica o desafio de sermos genuínos, de sermos autênticos, de sermos agentes de transformação, de mudança na vida daqueles que estão à nossa volta. Daqui a um pouquinho nós vamos tomar a ceia juntos e mais uma vez até no aspecto de tomarmos a ceia nós podemos ser um elemento agregador que traz o sabor, o paladar e não o que faz a divisão e mostra quem tem razão ou não tem. O sal eu trouxe mesmo só uma pitadinha de sal para vocês verem como é uma coisa tão tão despercebido tão invisível mas que assumamos nós o papel mesmo sendo invisíveis de provocar a mudança e a transformação. Deus vos abençoe e um resto de um bom domingo amanhã por favor celebrem as mulheres que Deus pôs na vossa vida e sejam sal e luz no mundo. Obrigado Suzete pela mensagem que nos trouxeste que é bastante desafiadora na realidade eu diria mesmo é um desafio é uma vida radical faz-nos pensar se de facto aquilo que dizemos ser cristãos discípulos de Jesus se de facto estamos a sê-lo fazer contas como Jesus nos desafiou também a fazer se queremos realmente pagar o preço de ser discípulos porque ser sal em qualquer circunstância é uma coisa que não é nada fácil e não é não é uma coisa também possível na nossa própria capacidade e enquanto estava a escutar a mensagem eu lembrei-me de uma coisa fresquinha desta semana mesmo fui a uma loja de telecomunicações quem é que já teve alguma questioncla com telecomunicações olha eu estou estou cheio de situações desse género em coisas para mim para outras pessoas amigas enfim e tive uma uma situação em que mais uma em que a pessoa estava a dar uma resposta com procedimentos normais e eu a tentá-la ajudá-la a refletir e a pensar se o meu ponto de vista não fazia sentido e ela dizia que não e eu achei que aquilo estava a ser tão tão que disse olha se pensar um bocadinho vais chegar à mesma conclusão que eu muito provavelmente boa noite e fui-me embora fui um sal fantástico não fui um tempero claro que não eu vou ter que ver se arranjo maneira de encontrar a pessoa descobrir quem foi que com as máscaras hoje não dá para perceber muito bem mas em situações destas dentro da família acontecem tantas fora da família no trabalho na escola por onde andamos em que Jesus nos convida a ser sal ser cristão é de facto está intimamente ligado à relação que temos uns com os outros na vida cristã tem duas dimensões não é possível ter apenas uma há quem pensa ah eu e Deus não é eu e Deus uma dimensão vertical mas é eu e os outros também uma dimensão horizontal e por isso nós daqui a pouco vamos tomar a ceia em relação aquilo que o próprio Jesus também celebrou na última noite em que teve hipótese de cear com os seus discípulos ele fê-lo com um grupo de pessoas e nós vamos fazer também aqueles que têm pequeno grupo já sabem terão o link do seu pequeno grupo para entrar no zoom aqueles que não têm receberam um sms os que estão na nossa base de dados os que não estão é bom que passem a estar se quiserem receber informações deste género e outras esse link que receberam e está também a passar em rodapé aqui ou está está visível no ecrã e podem podem aceder ao zoom quem vai aceder no telemóvel tem que descarregar a aplicação primeiro quem vai pelo computador é só carregar no link e chega lá e entra numa sala onde estará alguém da equipa pastoral que vai conduzir um período relacional a tomar a ceia ok antes disso eu gostava de ler com todos ainda antes de partirem o texto relacionado com a última ceia de Jesus em Lucas capítulo 22 versículos 14 a 21 diz assim e chegada a hora pôs-se à mesa e com ele os doze discípulos e disse-lhes desejei muito comer convosco esta páscoa antes que padeça porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus e tomando o cálice e havendo dado graças disse tomai-o e reparti-o entre vós porque vos digo que já não beberei do fruto da vida até que venha o reino de Deus e tomando o pão e havendo dado graças partiu e deu-lhe dizendo isto é o meu corpo que por vós é dado fazei isto em memória de mim semelhantemente tomou o cálice depois da ceia dizendo este cálice é o novo testamento no meu sangue que é derramado por vós mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa agora então podem aqueles que têm um pequeno grupo ou que querem estar num pequeno grupo agora nestes próximos momentos sigam os seus respectivos links e para os outros vamos tomar nós aqui juntos a ceia conforme o Senhor nos encoraja a fazer lembrando o seu grande amor por nós duas coisas que eu gostava de destacar antes de tomarmos um pouco de pão e do cálice logo no primeiro num dos primeiros versículos Jesus disse desejei muito comer convosco esta Páscoa e no último que lemos diz mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa ou seja Jesus está a dizer que desejou muito ter uma refeição com um grupo de pessoas entre os quais ele sabia que estava um que havia de traí-lo e isto só Jesus de facto nem eu nem ninguém não há ninguém ao cimo da terra que consiga amar como Jesus amou mas temos esse desafio de fazê-lo de facto ele disse claramente amem-se uns aos outros como eu vos amei como é que isso será possível nós fizemos da graça de Deus na nossa vida para podermos com a sua natureza em nós rendendo-nos a ele deixar que essa natureza saia que esse sal saia espontaneamente na nossa vida porque com a nossa força poderá sair algumas vezes mas lá vai outra que e é verdade que mesmo procurando estar rendidos vamos como eu disse ainda esta semana temos que ter que nos arrepender várias vezes de coisas que não fizemos bem ou deixámos de fazer e podíamos ter feito por isso vamos agora tomar um pouco um pouco de pão e também tomar o cálice lembrando de facto com esta consciência de que Jesus desafia-nos a sermos seus discípulos mas para sermos seus discípulos não vamos ser na nossa capacidade foi isto que estamos agora a celebrar que permite que podamos ser seus discípulos vamos por isso agradecer a sua entrega a sua vinda à terra e a sua morte na cruz por nós para nos perdoar vamos tomar juntos o pão e também o cálice lembrando o sangue que Jesus deixou verter por iniciativa ele disse ninguém me tira a minha vida eu é que a dou e ele fez isso por amor a nós pai querido muito obrigado muito obrigado pelo teu amor por nós e porque no teu amor tu enviaste Jesus à terra para nos nos trazer uma nova forma de viver nos ensinar a viver e acima de tudo também para possibilitar um novo começo uma nova vida em cada um de nós muito obrigado oro para que nos ajudes ao longo desta semana agora a todos nós que temos estado a ouvir esta tua palavra particularmente Senhor que nos ajudes a pô-la em prática ao longo da semana a mastigá-la nos pequenos grupos ou mesmo sozinhos ouvindo novamente Senhor dá-nos a graça para diante das oportunidades e os desafios de ser sal de poder dissolver-mo-nos dissolver aquilo que somos espalhando pelos outros à nossa volta Senhor ajuda-nos a fazer isso na medida certa nem de mais nem de menos mas de acordo com a necessidade de cada contexto muito obrigado Senhor pela tua graça porque tu nos vais ajudar nesse sentido em nome de Jesus nós oramos amém amém foi um prazer estarmos juntos juntos na medida do possível para aqueles que estão nos pequenos grupos e eu vou ainda tentar ver se ainda tiverem vou tentar juntar-me lá também ao grupo maior é como é possível nesta altura domingo estamos novamente ao longo da semana nos pequenos grupos para quem já tem quem não tem vá ao site e inscreva-se será uma forma de podermos estar mais próximos e particularmente neste momento esta é uma necessidade ainda maior então que Deus abençoe cada um de vocês tenham um excelente domingo e até ao próximo domingo tchau 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 tchau